Não importa se o meu nome for menor Basta o de Jesus Constantemente ser maior Não importa se os aplausos eu não receber O importante é Mais e mais o meu Jesus crescer João Batista batizou com água Mas nada se compara com aquele que batiza com o Espírito e com o fogo Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés Mesmo assim ele me ama Pelo nome ele me chama Dá ouvido a minha fé O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça A estrela maior nasceu para brilhar Independentemente do homem interferir Ela brilha lá no céu, na terra e no mar O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça Porque só ele sabe do menor cuidar Abate o soberbo e levanta Aquele que do pó cariba está João Batista batizou com água Mas nada se compara com aquele que batiza com o Espírito e com o fogo Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés Mesmo assim ele me ama Pelo nome ele me chama Dá ouvido a minha fé O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça A estrela maior nasceu para brilhar Independentemente do homem interferir Ela brilha lá no céu, na terra e no mar O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça Porque só ele sabe do menor cuidar Abate o soberbo e levanta Aquele que do pó cariba está Ele sabe administrar a glória Sabe muito bem lidar com o sucesso A fama e o tesouro nunca corrompeu O coração tão puro do filho de Deus Ele é o rei que o dia me serviu O coração fiel e não se dividiu Foi tentado no deserto E ao diabo resistiu O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça A estrela maior nasceu para brilhar Independentemente do homem interferir Ela brilha lá no céu, na terra e no mar O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça Porque só ele sabe do menor cuidar Abate o soberbo e levanta Aquele que do pó caído está O importante é que Jesus cresça Ele cresce O grande é que ele cresça, que ele cresça Obrigado.